Música Mudanças de paradigma Michel Levachin Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que foram ensinadas pra mim nos últimos anos Eu tenho 8 anos desse negócio 8 anos de émoe E eu tava analisando esse final de semana Eu tava pensando, pô, 8 anos é mais de um quarto da minha vida É bastante Foram várias experiências que a gente teve a oportunidade de passar E a gente foi aprendendo algumas coisas Mas o que eu vou falar pra vocês Com certeza não foram coisas que eu criei Foram coisas que eu aprendi de grandes líderes dentro desse negócio Pessoas que já fazem esse negócio há muito mais tempo do que eu E eu agradeço sempre a 3 pessoas que são uma das maiores influências que eu tenho dentro desse negócio Um é o Fábio Acheila de Souza Neto Um casal de duplos diamantes lá de Curitiba Um outro casal Que é o Tim Acone Foley Que sempre nos Sempre tão ajudando, orientando E um terceiro casal Que é um casal chamado Jimmy e Sharon Elliott Que são diamantes executivos Eles que foram na casa dos meus pais E que mostraram esse negócio pra nossa família E desde aquela noite A minha vida e a vida da minha família Teve uma mudança Incrível e muito interessante E nessa primeira parte Eu gostaria de falar basicamente Pra você que está iniciando o negócio Ou pra você ainda que não resolveu Se envolver nesse negócio Eu sei que tem várias pessoas aqui hoje Buscando mais informações E eu vou tentar nessa parte Passar pra você um pouco mais De informações a respeito do que a gente tem E a respeito também pra onde nós estamos indo O primeiro ponto é o seguinte Dentro dessa sala Eu acredito que existem aqui profissionais De diferentes áreas Particularmente eu não conheço todos vocês Mas eu acredito que muitas pessoas Dentro dessa sala São pessoas muito bem sucedidas Naquilo que fazem Tá ok? Tem pessoas aqui ó Que provavelmente Quando eram pequenos Escolheram uma determinada atividade Sonhavam em ter uma determinada profissão E tiveram recursos Ou se esforçaram Pra adquirir conhecimento naquela atividade E hoje são profissionais Realizados profissionalmente Fazem aquilo que gostam Não é verdade? Isso às vezes é um privilégio Tem gente aqui que quando eu falei isso Lembrou da época da universidade Porque muitos tiveram que mudar De cidade pra estudar Não foi assim? Aí tinha que trabalhar de dia Estudar à noite Ou vice-versa Foi um período da vida aí Puxado Onde você colocou bastante esforço Onde você colocou bastante dedicação E hoje Você realizou aquele sonho seu Sonho profissional Hoje você é um profissional talvez realizado Você faz aquilo que você gosta Porém Eu sei que dentro dessa sala Existem pessoas também que Têm a sua atividade Mas não são realizados profissionalmente Estão com a atividade atual Porque não tem nada melhor Né? Mas independente daquilo Independente se você gosta ou não Daquilo que você faz Existe aí fora hoje em dia Muitas pessoas na mesma situação que você É impressionante isso Porque a gente conversa com as pessoas E a gente começa a ver que muitas pessoas Às vezes estão Descontentes Eu acho que essa palavra é a palavra adequada Descontentes com a sua atual situação Que situação? Vê só Às vezes tem muita gente aí Que gosta do que faz Legal? Está super contente com a profissão que tem Mas Às vezes os resultados Que a atividade dele vem dando para ele Não são os resultados que ele gostaria de ter E isso é uma coisa importante Isso é uma coisa interessante Porque a gente entra numa área Que é a área de resultados Aqui no Rio de Janeiro Existem pessoas que têm dívidas Ou é só lá em São Paulo que tem isso? Vocês acham que é inteligente pagar 10% de juros ao mês no cartão de crédito? Eu particularmente não acho Quanto que dá poupança por mês? 0,8 É uma média Tem vezes que dá um pouquinho mais Um pouquinho menos Mas a média acho que fica em torno de 0,8% Faz sentido? Se você deixa o dinheiro na poupança Você ganha 0,8 por mês Bom, se você está estourado com cheque especial Você paga 10% de juros ao mês Não faz sentido Mas aí a gente vê pessoas Que muitas vezes Fazem o que gostam Estão lá realizadas profissionalmente Porém a sua área financeira está completamente destruída O cara não aguenta mais a pressão De ter que pagar juros aqui, juros ali Juros ali Isso é uma bola de neve Tem muita gente que Sabe exatamente aquilo que eu estou falando agora Muitos profissionais gostariam de melhorar os resultados na sua vida E um dos resultados que eles gostariam de melhorar Às vezes é o resultado financeiro Eu quando vi essa oportunidade Eu quando vi esse negócio Eu vi uma maneira de alavancar meus rendimentos Uma maneira de se ganhar mais dinheiro Mais dinheiro Diversificação de renda Uma renda além daquela Que você já tem E dinheiro É uma das razões que vem atraindo muitas pessoas A se envolver em uma atividade como essa Que nós estamos desenvolvendo Só que tem um pequeno porém Muitas vezes o dinheiro não é o único tipo de resultado Que as pessoas gostariam de melhorar Existem outras coisas Sabe Eu aprendi uma coisa Existem coisas que são realmente importantes na nossa vida Eu não sei se você já parou para pensar nisso um dia Mas o que é realmente importante na sua vida Outro dia andei fazendo uma pesquisa Primeiro eu fiz uma autoanálise aqui O que era importante na minha vida E aí eu comecei a pesquisar Fazer esse tipo de pergunta para algumas pessoas assim Mais amigas E eu comecei a perceber que Uma coisa importante para muitas pessoas É a família Muitas pessoas falam Bom, o mais importante na minha vida É a minha família São os meus filhos Não é interessante isso Mas olha que coisa interessante Tem muita gente que Talvez a família é a coisa mais importante da vida Mas às vezes Não tem tempo para a família Já viu alguém assim ou não? Tem gente aqui que tem filho de 5 anos de idade A pergunta que eu faço para você Quantas vezes na vida o teu filho vai ter 5 anos de idade? Uma E tem gente às vezes que não tem tempo para ver os filhos Para estar junto dos filhos Ou seja As coisas que são realmente importantes na vida Às vezes ficam no segundo plano E muitas pessoas gostariam de mudar isso Inverter a ordem Colocar as coisas importantes em primeiro lugar Dar tempo de qualidade para a família Ter tempo para fazer as coisas que gosta de fazer E esse é um tipo de resultado que muita gente busca Eu conheço gente que ganha muito dinheiro Mas É difícil você ver pessoas que ganham muito dinheiro Ter equilíbrio entre tempo e dinheiro Equilíbrio é uma coisa interessante Porque às vezes A pessoa até ganha muito dinheiro Às vezes ela não tem tempo para usufruir de todo aquele dinheiro Equilíbrio É um tipo de coisa que muitas pessoas gostariam de ter E tem um terceiro tipo de resultado Que é a segurança financeira Existe muita gente Que está numa situação confortável Digamos assim na vida Em termos de dinheiro Em termos de tempo Em termos de equilíbrio Só que muitas vezes Essas pessoas se perguntam Até quando eu vou continuar Assim numa boa Não é verdade? Até quando? Porque Você conhece algum empresário que quebrou nos últimos meses? Nos últimos anos? Existe? Não existe isso? Você conhece algum empregado Que foi mandado embora nos últimos anos? Você conhece? E às vezes são pessoas que estavam numa determinada situação confortável Mas de uma hora para outra perderam essa situação confortável Então muitas pessoas se preocupam com a sua segurança financeira Porém muitas sabem que a sua atual atividade Na grande maioria dos casos A gente não pode generalizar Mas a grande maioria das atividades Não gera para as pessoas Uma certa segurança financeira O que que tem a ver a nossa atividade Com esses fatores que eu falei para vocês? O negócio que a gente está desenvolvendo É um negócio que atrai a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo Independente da atividade que elas exercem Porque a atividade que nós estamos envolvidos Gera para as pessoas Resultados interessantes Gera aumento de renda Gera equilíbrio entre tempo e dinheiro E gera também renda residual Que em outras palavras Acaba gerando a segurança financeira E muitas pessoas têm uma dificuldade Em entender o que que é renda residual Uma das coisas que mais me chamou a atenção Quando eu conheci esse negócio Há oito anos atrás Na sala da casa dos meus pais Lá nos Estados Unidos Foi uma coisinha chamada renda residual É o tipo de renda que Acho que todo mundo gostaria de ter Mas infelizmente é um tipo de renda Que muito poucas pessoas têm E a grande maioria das atividades aí fora A grande maioria não gera para as pessoas renda residual A grande maioria das atividades aí fora Gera para as pessoas renda imediata É assim ó Trabalha ganha Se não trabalha Não ganha É simples o conceito Mas eu tenho uma ilustração Que eu aprendi de um amigo meu Há um tempo atrás Que ilustra muito bem Esse conceito de renda residual E eu vou colocar isso daí Você imagina o seguinte Você imagina uma cidadezinha Uma cidadezinha fica meio isolada Mas essa cidadezinha não tem água encanada E a fonte de água mais próxima daquela cidadezinha Fica a cinco quilômetros de distância Então o que acontece Os habitantes daquela cidadezinha Eles se acostumaram Eles adquiriram um hábito De todos os dias pela manhã Eles acordam Pegam dois baldes Dois baldinhos Caminham cinco quilômetros em direção ao rio Que passa cinco quilômetros de distância Que é a fonte de água mais próxima Eles vão até o rio Enchem os dois baldinhos E voltam para casa com seus baldinhos Legal? O que acontece quando chegam os baldinhos em casa? Bom, o baldinho chegou em casa Vamos usar a água que veio no baldinho Aí usa um pouco da água para fazer a comida Bebe um pouco da água Outra parte da água se lava roupa Se dá uma limpada na casa Mas resumindo A água que ele trouxe Nos dois baldinhos Logo logo ela acaba E o que ele tem que fazer no dia seguinte? Bom, no dia seguinte ele tem que acordar novamente Catar os dois baldinhos Caminhar cinco quilômetros Encher os baldinhos E voltar para casa com os dois baldinhos E isso se tornou um hábito E as pessoas daquela cidadezinha Passaram a fazer isso com a maior naturalidade Todos os dias da vida carregando baldinho Um belo dia Chegou na cidade um cara um pouco mais esperto Digamos assim Um cara mais inteligente Um cara, digamos assim Que é acima da média Que você sabe que existe a média E existem aquelas pessoas que são Acima da média E esse cara chegou na cidade E ele viu aquilo e achou um absurdo Ele falou Eu tenho que morar nessa cidade Mas eu não vou ficar carregando esses baldinhos aí A minha vida inteira E o que ele começou a fazer? Bom, ele pensou assim Eu vou construir um canal Ele falou Daqui cinco quilômetros da minha casa Tem aquele rio Eu vou começar a trabalhar na construção de um canal Então o que ele fazia? Enquanto a média das pessoas Ia todos os dias carregando o seu baldinho Ele fazia algo a mais Ele pegava água Trazia na sua casa Mas ele passava um tempo Cavando Uma vala Depois de um período de tempo Que ele trabalhou Cavando aquela vala Ele colocou ali uma tubulação Colocou alguns canos Cobriu aquilo E colocou uma torneira Na casa dele E quando ele queria água O que ele fazia? Bom, ele ia lá e abria a torneira E a água saia na pia da casa dele Enquanto ele tinha água na pia da casa dele As pessoas da cidade faziam o que? Continuavam carregando baldinhos Quanta água ele tinha? Quanto ele quisesse Se ele quisesse deixar a torneira aberta Ia ficar correndo água o tempo todo Mas o que eu quero ilustrar com isso? Eu quero ilustrar o seguinte Como é que vive um advogado nos dias de hoje? Como é que vive um operário nos dias de hoje? Como é que vive uma professora nos dias de hoje? Como é que vive a grande maioria das pessoas nos dias de hoje? A grande maioria das pessoas Passa a vida inteira carregando baldinho É assim Porque todos os dias de manhã elas acordam Vão pro seu trabalho Trabalha o dia inteiro Depois do final do mês o que acontece? Bom, enche o baldinho de dinheiro Traz o baldinho cheio de dinheiro pra casa O que acontece quando chega em casa o baldinho de dinheiro? As vezes nem chega em casa, não é verdade? As vezes pelo caminho ele já vai esvaziando Quando chega lá, tá ruim Tá negativo E aí o que acontece? Acabou o dinheiro do baldinho, faz o que? Vai de novo Trabalha novamente Mais um mês Enche os baldinhos e traz pra casa Tem gente que passa isso a vida inteira Aí o que acontece? Chega uma determinada época Da vida Vocês já ouviram que as pessoas se aposentam Não é verdade? Aqui dentro dessa sala tem aposentados Eu tava lendo uma revista outro dia Uma revista americana E eu peguei ali um dado Dos Estados Unidos É lógico que a gente não tem nada a ver com os Estados Unidos Mas Eu vou te passar um dado Do que acontece nos Estados Unidos Aí você pensa Usa sua criatividade O que você acha que acontece com o aposentado aqui no Brasil? Você ouviu falar que a economia nos Estados Unidos Tá passando por uma das melhores fases da história Não é? Nunca na história teve tão forte como está Não sei se vai continuar estando Mas pelo menos hoje lá tá forte E lá diz o seguinte Essa informação É uma informação no Departamento de Saúde e Serviços dos Estados Unidos Então lá nos Estados Unidos De cada 100 trabalhadores Que atingem os 65 anos de idade De cada 100 trabalhadores Que atingem os 65 anos de idade 55 Tem renda anual Entre 4.800 dólares e 31 mil dólares O que equivale a 400 dólares por mês? De 400 a 2.580 por mês De cada 100 29 morrem antes dos 65 anos De cada 100 13 vivem na pobreza Com menos de 400 dólares por mês Lá E de cada 100 3 Tem segurança financeira Com renda superior A 2.580 dólares por mês De cada 100 americanos Que chegam aos 65 anos de idade Apenas 3 Tem segurança financeira O que você acha aqui no Brasil? Aí você usa a sua criatividade Não é falando mal Não é falando contra Não É algo pra mostrar pra vocês Como é que as coisas funcionam O ponto é o seguinte A grande maioria das pessoas Passa a vida inteira Carregando baldinho E chega no final da vida Não consegue viver Com a aposentadoria Que tem Conhece algum aposentado Que vive da ajuda dos filhos? Conhece Porque não é uma coisa absurda Todo mundo conhece alguém Tá legal? Agora Qual que é a ideia Do rendimento residual? O negócio que nós fazemos O que eu vou fazer aqui hoje Meu amigo Eu não vou te ensinar A carregar baldinho Hoje a ideia aqui Vai ser falar pra você Ensinar algumas coisas Que vão te auxiliar A construir uma renda residual A construir um canal A trabalhar um período Da sua vida No desenvolvimento De um projeto E depois passar Talvez o resto Da sua vida Se você construiu Bem construído Passar o resto Da sua vida Usufruindo Daquele trabalho Que você fez Mas você lembra Que eu falei Da média A média carrega Baldinho Poucas pessoas Se sobressaem Em relação a média Que fazem algo a mais Pra ter resultados Diferentes no futuro Eu faço parte De um grupo De um senhor Chamado Jim E sua esposa Jim e Sharon Elliot Eu tenho 28 anos de idade Eles tem 28 anos E é mãe Eu nasci em 1971 Eles entraram nesse negócio Em 1971 E eu vou contar pra vocês O que Eu os conheço Há 8 anos E nesses 8 anos Eu vi cada coisa Acontecer na vida deles Que pra mim É um exemplo O que acontece Na vida deles É o que eu quero Que aconteça Na minha vida Porque o estilo De vida que eles tem É uma coisa impressionante Em termos de equilíbrio De tempo e dinheiro E em termos De segurança financeira Ó Quando eu conheci eles Primeiro Lado familiar Eles tem 3 filhos Mas eles não tinham Nem um neto Hoje a gente Já tem 9 netos Eles compreendem bem O conceito da duplicação Mas vê só Quando eu os conheci Na casa dos meus pais Eles moravam Numa espécie de uma fazenda Lá perto da casa dos meus pais E eles estavam fazendo um barco Estavam construindo um barco Na época o barco não estava pronto Ele estava mostrando pra gente Uns catálogos do barco E eu fiquei impressionado com o barco Sabe o que é um barco De 65 pés É um negócio grandão Tinha lá 3 suítes Tinha uma série de coisas lá GPS Ele falava com aquilo Com tanta empolgação Porque era um sonho Que ele sempre tinha tido Na vida dele Ter um barco daquele E agora ele estava construindo aquilo Então ele estava todo empolgado com isso Beleza Isso 8 anos atrás O barco ficou pronto Eu tive a oportunidade De dar uma voltinha no barco Algumas pessoas No meu grupo também foram Coisa impressionante E o que acontece Já tinha o barco Resolveu mudar de casa E aí começou Surgiu o boato Que estava construindo uma casa Aí Puxa vida Aí começou a surgir o boato De como era a casa E eu tive a oportunidade De ir conhecer a nova casa deles Tudo nesses 8 anos E a nova casa deles Para vocês terem uma ideia Era uma coisa tão impressionante Que tinha Eles construíram um rio Um lago artificial Sabe aqueles moinhos Eu vou cutucar vocês Não fica bravo não É verdade Moinho Esses moinhos que a gente vê em filme Legal Eles Não sei como eles fizeram Tinha no quintal da casa deles Lá em Seattle Fizeram um riozinho artificial E um laguinho lá embaixo E a água corria pelo moinho Ou para o laguinho Cheia de truta lá Porque ele sempre sonhou Em ter um moinho em casa Com um riozinho O americano é poderoso Na verdade Eles fazem até rio de mentira E tinha uma casa de boneca Que ele construiu para as netas Porque ele queria ter Uma casa de boneca para as netas Mas a casa era algo impressionante Fui lá também Tem que ir lá para ver essas coisas Se é verdade ou não é mesmo Eu lembro que a casa Tinha uma tecnologia tão grande Que a gente ficou Encantado assim na época Por quê? Porque Para vocês terem uma ideia Para subir a escada da casa Não precisava acender a luz Não precisava de interruptor Se ia pisando no degrau A luz ia acender Aí você voltava A luz vinha apagando Aí os espertos falavam É, e se ficar alguém lá em cima Fica no escuro? Não Lá tinha algum sensor Que mantinha a luz acesa Entendeu? Mas Era algo super tecnológico Eu sei que a casa do Terry Também tem essas tecnologias Por telefone Eles conseguem controlar A temperatura da água da piscina Não é assim? Conseguem Controlar a temperatura Do ar condicionado na casa Por telefone Ou seja Uma tecnologia incrível Uma casa bonita Maravilhosa Beleza Fomos lá Conhecemos a casa E não custou baratinho Pode certeza disso Aí Há um tempo atrás Resolveu fazer uma Depois que a casa ficou pronta Resolveu fazer uma viagem Com a esposa De barco Pelo Alasca Ficou três meses No Alasca E eu tentava Falar com ele Por telefone Um abraço Que telefone Nada Estava no Alasca Ele e a esposa dele Três meses Era uma viagem Que eles sempre quiseram fazer E realizaram mais um sonho Na vida Eles voltaram da viagem Do Alasca Venderam o barco Aí ele explicou Quais as razões De ele ter vendido o barco Mas Era um sonho Que ele tinha Que realizou E resolveu mudar O estilo de vida Agora No início desse ano Aqui Começou a surgir Boatos E os boatos Eram o seguinte O Jim está vendendo a casa O Jim está vendendo Mas acabou de construir Está vendendo por quê? Aí Alguns meses depois Um outro boato E o Jim está comprando Uma casa Num outro lugar Aí Há três semanas atrás Eu recebi um Um cartão postal Esse aqui Grandão Esse cartão postal Vem de Lanai Lanai é uma ilha do Havaí E está escrito aqui atrás Querido Michel E time Aloha Nós estamos situados Nesse Paraíso Maravilhoso Que agora Nós chamamos de lar Isso realmente É um outro sonho Se tornando realidade Porque nós construímos O negócio Se nós podemos Nós absolutamente Sabemos Que vocês também Podem E todos os seus sonhos Podem se tornar realidade Também Com amor Jim e Sharon Interessante, não é? Eu fiquei assim Muito chateado Ao receber isso Sabe o que é isso? Sabe por que eu estou Te falando isso? Isso é liberdade Isso é liberdade Trabalharam durante Um período da vida deles Na construção de algo Hoje eles estão Usufruindo Do trabalho Que eles fizeram Eles tiveram Que fazer algo Que a média Não faz Eles tiveram Que fazer algo mais Hoje eles tem Mais de 100 diamantes Dentro do grupo deles Dá pra ter um estilo De vida legal? Agora sabe de uma coisa Meu amigo O mesmo negócio Que trouxe essa liberdade Financeira pra eles O mesmo negócio Que trouxe essa opção De vida De poder viver De acordo com as coisas Que você quer viver Fazendo o que você Quer fazer Com quem você Quer fazer O mesmo negócio Que trouxe esse tipo De resultado pra eles É o mesmo negócio Que você teve a oportunidade De conhecer O mesmo negócio Que você tem a oportunidade De se envolver agora Tem gente que acha Que isso aqui Funciona da noite pro dia E não é assim Leva tempo Eles tem esse estilo De vida Mas eles tem 28 anos Desse negócio É tempo Pra construir esse negócio Você percorre uma distância E pra percorrer essa distância Meu amigo Se leva tempo E não é um, dois dias Pra se construir algo sólido E rentável E seguro Vai levar tempo Mas uma vez construído E bem construído Você vai usufruir Pro resto da sua vida Daquilo que você fez Lembra do canal? Fica com o canal na cabeça Porque é isso Que o negócio Pode proporcionar pra você Muito bem O que tem a ver Tudo isso que eu falei Isso são as razões Que levam muitas pessoas A se envolverem nessa atividade Talvez não seja a sua razão Mas foi uma das minhas razões Procurar resultados diferentes na vida E eu vi aqui uma oportunidade Agora O que é o nosso negócio em si? O mundo vem mudando As coisas vêm evoluindo Você sentiu alguma mudança Na sua vida Nos últimos cinco anos Em termos de tecnologia Ou não Mudou alguma coisa Ou não Para e pensa As coisas evoluíram As coisas mudaram Esse é um É um tipo de Eu estou falando de ir lá Fisicamente Mas hoje Você sabe que dá pra fazer banco Pela internet Não dá? O banco que eu tenho conta Eles colocaram agora Gerente online Estou lá na internet Fazendo meus pagamentos E o que que acontece? Tem uma dúvida Eu clico lá Num determinado Uma cara Que tem ali Dentro da minha telinha E entra um gerente Na linha Fala O som Sai pelos meus Pelos meus Altofalantes E a minha voz Vai através do microfone Do meu computador Online Na hora Não é uma coisa interessante isso? Parece mentira Mas é verdade Eu lembro que quando eu era garoto Eu assistia um desenho Chamado Os Jetsons Vocês assistiam Os Jetsons? Uma das coisas que me encantava Naquele desenho Era o telefone dos Jetsons Lembra como era? Era uma TV Eles falavam e se viam na TV Lembra disso? Na época Aquilo era um absurdo Agora Hoje em dia O que era absurdo Há anos atrás Hoje é Realidade Muitos de vocês aqui Estão no programa Do livro do mês Se você faz parte Do programa do livro do mês Parabéns Você do programa do livro do mês Deve ter recebido Um livro chamado Impérios da mente Eu estava lendo aquele livro E tem uma parte Que o autor menciona Uma pesquisa Que está sendo feita Se não me engano Na Universidade da Califórnia A pesquisa Com os cegos E ele conta no livro Que a Universidade da Califórnia Desenvolveu Em uma espécie de um óculos Sabe aquele óculos Igual do Star Wars? Um óculos Que tem duas câmeras Dentro do óculos Essas câmeras São ligadas Ao cérebro Da pessoa Através de Eletrodos Da espessura De um fio de cabelo E a imagem Captada por aquela câmera É revertida em sinais Vai para o cérebro Da pessoa Resumindo A pessoa consegue enxergar Através da tecnologia E ele diz lá no livro Que até o final dessa década Ou seja Até o ano que vem Pessoas vão estar Enxergando Através da tecnologia Isso que eu acabei De descrever para vocês É milagre Não é milagre? Uma pessoa que nunca Pôde ver Pode ver Através do que? Através da tecnologia Isso aí meu amigo Não é daqui Trinta, cinquenta anos Não Ele fala que até o final Dessa década Ou seja A gente já está vivendo Numa época Dessa Uma época de mudanças Está certo que Para muita gente Isso é É algo novo Para muita gente Isso amedronta Muitas pessoas Mas O ponto é o seguinte O mundo mudou As coisas evoluíram E surgiram no nosso mercado O que? Mudanças 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 de paradigma Por exemplo Até então Até uns anos atrás Nunca o homem tinha voado Com asas Só com balão Mas aí Alguma pessoa Acima da média Chegou e fez o que? Criou lá o avião É uma briga danada Quem criou o avião Não é verdade? Mas foi criado lá o avião E o que que acontece? Diziam na época Absurdos Absurdos que Se fosse para o homem voar Deus teria dado asas Para o homem voar Era uma coisa nova no mundo Até então Nunca ninguém tinha voado Com asas E era uma mudança E as pessoas Tendem a reagir As mudanças Eu li um livro Onde esse livro diz Que as pessoas têm Três reações básicas Às mudanças Três básicas E aquilo foi legal Fiz um estudo em cima disso O primeiro tipo de reação Que as pessoas têm a mudança Elas reagem contra Elas lutam contra Não Isso não vai dar certo Por quê? Porque muitas vezes Quando surge a mudança Existe muita ignorância Em cima daquilo É uma coisa natural É algo novo Um paradigma novo Tem gente que tem cabeça fechada Demora um pouco Para entender as coisas Pessoas quando veem mudanças E paradigma ocorrendo Elas resolvem analisar Aquelas mudanças Estudar Fazem estudos Em busca do que? Elas estudam E se envolvem Com essas mudanças Qual dos três tipos De reações Você acha que uma pessoa Empreendedora Uma pessoa bem sucedida Na vida tem? Ela luta Ela ignora Ela toma vantagem Hoje o homem mais rico Do mundo Qual o nome dele? Bill Gates Até um tempo atrás Quem que era? Era o sultão de Brunet Por que que era o sultão de Brunet? Porque ele tinha uma ilha Que ficava em cima De uma bacia de petróleo E era grande a bacia Estou errado? Estou certo Hoje ele não é o homem mais rico do mundo Hoje o homem mais rico do mundo é o Bill Gates Tem bacia de petróleo? Não Mas quem leu a história do Bill Gates Ou viu alguma coisa Sabe que em 1981 Ele abandonou Harvard Porque ele tinha uma ideia Ele acreditava naquela ideia Ele acreditava que no futuro As pessoas teriam um computador na sua casa E precisariam de programas Para movimentar esse computador Numa época onde isso era um absurdo E uma professora dele Discordava drasticamente dele Surgiu Atritos Ele resolveu abandonar a faculdade E levou junto com ele O amigo dele chamado Paul Allen Desenvolveram a Microsoft Criaram o DOS Hoje você sabe quem é a Microsoft Não sabe? Beleza? Olha só que coisa interessante Eu vi isso aí do Terry McEwen Uma fita que ele fez aí Da convenção que ele fez no Rio de Janeiro Ele estava falando que As ações da Microsoft Custavam 20 dólares Quem estava na convenção Lembra? Era isso mesmo? 27 dólares Obrigado Sabe quanto vale hoje? 54 mil dólares Eu vou fazer um cálculo simples Uma ação 27 dólares há uns anos atrás Vamos supor que uma pessoa Comprou lá mil dólares Mil ações Investiu 27 mil dólares Quem tem mil ações hoje tem quanto? 54 milhões de dólares Boa ou não? O cara ganhou um dinheiro? Opa! Dá para passar o Natal tranquilo Não dá com 54 milhões de dólares Mas olha só que coisa interessante Hoje dá para comprar a ação da Microsoft a 27? Não Bom Dá para voltar no tempo aí Não dá? A gente podia voltar uns aninhos aí Não é? E comprar ações a Microsoft Quando custava 27 dólares Vocês conhecem muitas maneiras De se voltar no tempo? Eu assisti um filme uma vez De volta para o futuro parte 2 Lembra lá do Biff? O Biff achou o almanac do futuro E no almanac do futuro do Biff Ele sabia o resultado de todos os jogos Que estavam correndo na época dele Então o que o Biff fazia? O Biff ia lá e apostava no time que ia ganhar Ou no cavalo que ia ganhar a corrida Ficou milionário quem assistiu o filme Aqui no Rio vende esse tipo de almanac por aí O ponto é o seguinte Hoje a gente sabe que a Microsoft é um monstro Hoje a gente sabe o valor das ações da Microsoft Mas as pessoas que compraram naquela época E pagaram 27 dólares não sabiam Elas sabiam que talvez estariam colocando o dinheiro delas Em algo que hoje seria nada Seria água Mas pessoas de visão há um tempo atrás Hoje estão colhendo os resultados da visão que tiveram Meu amigo, uma vez que a gente não pode voltar no tempo O que você acha que a gente pode fazer? A gente pode estudar coisas que vão ser grandes no futuro Não pode? Tendências Para onde o mundo caminha? Quais são os números? Quais são os gráficos? O que indica que vai ser grande nos próximos anos? Pessoas empreendedoras, elas estudam isso Deixa eu dar só mais dois exemplos para vocês aqui Ações da AOL As ações da AOL cresceram mais de 13 mil por cento Desde a sua fundação Yahoo, que é um site de busca na internet Quem investiu 10 mil dólares em ações da Yahoo Quando foi aberto ao público Hoje tem um milhão e meio de dólares Bom, não é? Mas uma vez Já que a gente não pode voltar no tempo A gente pode tomar vantagem de coisas que vão ser grandes no futuro Aí no futuro, as pessoas vão falar Puxa, mas se eu tivesse tido a oportunidade naquela época Se eu pudesse voltar no tempo Mas aí não dá, porque o tempo já foi E sabe o que nós temos na nossa atividade hoje? Nós estamos entrando numa fase muito interessante Existe hoje no mundo Algumas tendências a nível mundial E eu vou falar para vocês Vocês já ouviram falar, vocês já sabem Internet é uma tendência Na verdade, internet há oito anos atrás Era uma palavra que praticamente não constava Na grande maioria dos dicionários do mundo Hoje, internet, todo mundo já deu uma viajadinha Eu estava no aeroporto Agora, na sala de embarque do aeroporto Tem computadores conectados à internet De graça Você pode ir lá, ficar passeando Enquanto você está esperando o avião Mas o que é internet? Existe um pouco de ignorância ainda a respeito Internet é um mundo virtual É um mundo virtual que conecta Todos os países do mundo Para, basicamente, se encontrar no mundo virtual Dentro desse mundo virtual existem lojas Existem bancos Existem empresas de turismo Existem serviços Existe site de leilão Existe tudo lá dentro Ou seja, é um mundo virtual Agora, é um mundo virtual que há uns anos atrás não existia E é um mundo virtual que hoje já existe E os números mostram que nos próximos anos Vai ser algo grande A nossa área de distribuição interativa Que nós estamos envolvidos Ela está envolvida com a internet também E ela está se adaptando a isso E eu acho o seguinte O que a gente vai ter nos próximos meses Nos próximos anos São coisas muito boas Porque a internet é algo que está nascendo Surgindo E um bebê não nasce de barba Certo? Leva um tempo Vai crescendo Agora, na revista Exame Se vocês Quem é assinante da Exame Sabe que as últimas Acho que se você pegar as últimas Oito edições da Exame Oito a dez edições da Exame Você vai ver que a matéria de capa É algo relacionado à internet Certo ou errado? Eu acho que Sessenta por cento Ou setenta por cento Das últimas Exames que você pegar É algo relacionado à internet Ou algo relacionado A comércio eletrônico Que é comércio dentro da internet Ou seja Isso mostra que é algo quente Tem uma edição Da Exame Que saiu Eu notei aqui a data Uma edição da Exame Do dia Dezesseis de junho de noventa e nove Quem tem essa edição Leu isso que eu vou falar Lá diz o seguinte Que a internet No último ano Mil novecentos e noventa e oito Comercializou eletronicamente O volume comercializado Lá dentro Foi de oitenta Bilhões de dólares Em noventa e oito E eles falam lá o seguinte Que em dois mil e três Você lê lá na Exame Comércio mundial Comércio total Via internet Eles presumem algo Em torno de dois Trilhões de dólares Legal Três ponto dois Trilhões de dólares A gente fala trilhões de dólares As pessoas acham que trilhões de dólares É trinta reais Sabe o que representa Três vírgula dois trilhões de dólares Cinco por cento do comércio mundial E olha só que interessante Você acha que o negócio Que vai sair de oitenta bi Pra três vírgula dois tri Num período aqui de cinco anos Você acha que é algo promissor ou não? Você acha que é algo bom ou não? Você acha que aí Pessoas aqui vão Oh, vão ter uma fatia boa Dá pra ganhar uma graninha aí Cara que dá Agora, a gente não sabe Se isso vai acontecer Mas especialistas lá Através dos estudos deles Chegaram à conclusão Que esses números Vão estar mais ou menos nessa hora Deixa eu fazer uma pergunta pra você Você gostaria de ter uma fatia Desse mercado De três vírgula dois trilhões de dólares? Gostaria, não é? Eu também Uma fatia de 0,1% Já tava bom ou não? Tava Mas sabe Olha só que coisa interessante Nós estamos posicionados Numa época do mundo Numa época da história Onde nós temos esse privilégio Onde você tem esse privilégio Isso aqui é uma oportunidade Ou você pode pegar Ou você pode deixar isso aí passar É uma questão de opção Você pega ou você Larga Agora A empresa que nós estamos associados A Emery Corporation Eles tiveram a visão disso Eles sabem disso E o nosso negócio O negócio da Emery Que já existe há 40 anos Uma maneira Que já era uma maneira inovadora Pra época que eles faziam de negócio Hoje eles já estão investindo Na área eletrônica Eu acho que é importante Comentar aqui com vocês Citar algumas coisas Não tem nada a ver com a gente Aqui no Brasil Tá legal? É algo que tá acontecendo Nos Estados Unidos E no Canadá Mas eu acho que é bom Pra vocês terem ideia Do que tá acontecendo lá Porque eu acredito que se tá acontecendo lá isso Nós teremos grandes chances De ir lá muito em breve Ter algo parecido acontecendo por aqui Meus pais estão lá nos Estados Unidos Então eu sei algumas coisas E vocês também sabem Porque vocês tem muitos líderes de vocês Lá pelos Estados Unidos A Emery pegou algumas empresas lá A IBM cuidou da área de hardware A Microsoft cuidou da área de software E eles botaram lá um portal na internet Chamado Quickstar Quickstar é uma loja na internet Onde pessoas podem Associados podem comprar Receber na sua casa Só que A empresa em si Os proprietários da empresa São os fundadores da Emery Corporation Que é o Rich DeVos As famílias DeVos E as famílias Vanendel Então eles Colocaram essa companhia na internet Com esse nome Quickstar E pessoas podem comprar coisas Sem sair de casa Utilizando das facilidades Dos recursos Que a internet Prove Agora Isso há um tempinho atrás Era uma ideia Agora já A ideia já é realidade Já existe Já funciona E eu tenho alguns números lá do Quickstar Que eu achei interessante Olha só que interessante Isso é uma matéria Da MSNBC É um jornal que tem na internet Entre a Microsoft e a NBC E lá eles diziam o seguinte Quickstar Previsão de faturamento Do primeiro ano 1,5 a 2 bilhões de dólares Foi desenvolvido pela IBM Microsoft Tem mais de 15 mil páginas Hoje eles estão tendo Uma média De 30 a 40 milhões De acessos Dia O que você acha disso? Uma lojinha Que tem acesso 30 milhões de freguês Por dia Sabe que São Paulo Vocês conhecem São Paulo Lá é uma bagunça Não é nada Eu sou paulista Mas Tem outros lugares melhores Para viver E São Paulo Vocês já ouviram falar Do trânsito lá? Já pegaram? É um absurdo Aquilo lá é algo Aquilo lá é algo problemático Entendeu? Mas A ideia é o seguinte São Paulo A capital tem 16 milhões de habitantes A grande São Paulo O estado de São Paulo Tem 35 milhões de habitantes Seria mais ou menos A mesma coisa Que o estado de São Paulo inteiro Num dia Entrando numa lojinha Já pensou se tivesse lá Um espaço físico Para receber 35 milhões por dia Dá Não dá Tá certo que Desses 30 a 40 milhões Deve ter um monte de curioso aí Mas Meu amigo Você concorda que é um movimento grande? Ou seja Isso está acontecendo lá O mês antes de inaugurar O mês de agosto Porque foi inaugurado em setembro Entraram no negócio Nos Estados Unidos e Canadá 125 mil novas pessoas Isso foi recorde Na história da Emo Em 40 anos Nunca tinha entrado Tanta gente assim No negócio Em 30 a 40 anos Foi o dobro Do maior número Já registrado no mês 40 anos depois Olha que coisa interessante O negócio 40 anos depois Cresce mais E é melhor do que Jamais Nunca foi Eu fico pensando Nesses caras Que já são grandes Como o Terry A Ivone O Tim A Connie Foley Que estão lá nos Estados Unidos O Jimmy A Sharon Elliott Estão tudo batendo palma Com as orelhas É verdade Porque já era bom Eles já tinham Um estilo de vida incrível Imagina agora Tá legal gente É lógico que o bebê Não nasce de barba A coisa começa Tá engatinhando ainda Mas beleza O que que isso tem a ver Com nós aqui no Brasil Primeiro Aqui no Brasil Muita gente acha Muita gente acha ainda Que tem pouca gente Conectada à internet Vou te dizer uma coisa Eu li uma matéria Que eu achei interessante Pesquisa Datafolha E nessa pesquisa Datafolha Diz que no Brasil Existem hoje Oito milhões de brasileiros Estão ligados à internet De forma direta E indireta O que que é direta? Direta ele tem um computador em casa Indireta Ele usa o computador Escritório De um amigo Mas ele navega na internet Oito milhões É um número Muito significativo Pesquisa Datafolha Do dia Trinta do oito De De noventa e nove Agora tem muita gente Dizendo assim Ah mas Eu ainda não estou conectado Na internet Vamos fazer um teste aí Quem está conectado Na internet Levanta a mão Por favor Beleza Pode abaixar Muito obrigado Daqui da frente Olhando Em torno de uns Quarenta por cento Da sala Trinta a quarenta por cento Acho Ou mais Não sei se ouvi direito Tá Mas já é um número Significativo A sala não é pequena Tem bastante gente aqui Mas olha só que interessante Tem muita gente Que acha que nunca Vai estar conectado Na internet Cuidado Você vai A minha mãe Eu não gosto de falar Quando minha mãe Está presente isso Porque ela não gosta muito Mas a minha mãe conta Que quando ela era Garotinha Na rua que ela morava Existia Uma família na rua Que tinha TV Uma E aí o que que aconteceu O restante das famílias Não tinha TV Todo sábado à tarde O que acontecia Ia a rua inteira Assistir TV Na casa daquela família Alguém era dessa época Ou não Lembra da TV Um tempo atrás Aquelas TV com válvula Lembra Quando era garota Ainda tinha Você ligava a ela Tinha que esquentar Lembra disso Aí aparecia um risco No meio da tela Aí o risco ia aumentando Não era assim Legal Na época ninguém tinha Agora vamos trazer Para os dias de hoje Já passaram alguns anos Na época era algo novo Ninguém tinha Você conhece alguém hoje Que não tem TV Pensa Tem que pensar Não tem Até você conhece Mas você tem que pensar Você conhece alguém Que tem mais de uma TV em casa Tem uma na sala Uma na cozinha Uma no banheiro Não fica assim a TV Não é verdade? Agora você já viu TV no lixo? Por que você vê TV no lixo? Bom Um tempo atrás era absurdo Falar uma TV no lixo Hoje você vê TV no lixo Porque às vezes Mandar arrumar É mais caro Que comprar uma nova Certo ou errado? Aliás Quem comprou TV Com garantia até o ano 2000 Ano que vem Acaba Mas não é assim Ninguém tinha Hoje Todo mundo tem E a internet hoje Não é todo mundo que tem Mas no futuro Muita gente vai ter Olha só que coisa interessante A TV Ela levou 16 anos Para atingir 50 milhões de telespectadores A internet Em 5 anos Ela atingiu Mais de 150 milhões de usuários Dá para entender isso ou não? Em 1981 Existiam no mundo 50 mil computadores Hoje se instalam por dia 50 mil computadores É uma coisa impressionante isso Essas são as mudanças Que estão ocorrendo Ou seja Isso mostra que talvez Se é algo que hoje Muitas pessoas não tem acesso Nos próximos meses e anos Muitas pessoas terão acesso Vou te dar um dado Do que está acontecendo Dentro da internet Essa semana Mais de 3 mil negócios Irão abrir na internet A Dell Computers Vende 18 milhões de dólares Por dia Em computadores Pela internet Amazon.com Dobrou o faturamento Em 12 meses Saiu de 250 milhões E foi para 500 milhões Em 12 meses Ou seja É algo que vem crescendo E é algo que muito em breve Goste você ou não Você vai estar fazendo parte Aqui no Brasil Vocês sabem que a Emoi do Brasil Já está tomando algumas providências A gente já tem um site Lá dentro da Emoi Que a gente pode comprar Receber em casa Com facilidade Tudo isso Mas agora A partir do próximo mês Eles vão estar lançando Aquele site novo E o Emoi Store E o Emoi Store Vai ser o que? Vai ser uma loja virtual E vamos supor Você tem um amigo seu Você vai poder entrar lá Na loja Pela internet Comprar o que você quiser Mas se você tem algum amigo seu Você pode dar para ele o endereço Ele vai poder entrar lá também Comprar o que ele quiser Pagar com o cartão de crédito dele Legal? Ou seja Vai ampliar o nosso leque Vão ter links Talvez com outras empresas Ou seja Algo muito mais moderno Algo muito melhor Do que aquilo que a gente já tem hoje Ou seja Coisas boas Estão vindo por aí Eu gostaria de compartilhar com vocês O que aconteceu na Emoi Nos últimos cinco meses A Emoi do Brasil Em cinco meses De Brasil Em cinco meses Pedidos por telefone Caíram 23% E a internet aumentou 20% Em volume de dinheiro O telefone Pedidos por telefone Em volumes de dinheiro Caiu 25% E a internet Em volume de dinheiro Aumentou em 50% Nos últimos cinco meses Aqui no Brasil Meu amigo Isso mostra para a gente o que? Que as coisas estão começando a acontecer Estão começando a ficar bom E você Pode fazer parte Dessas mudanças Agora 3,2 trilhões de dólares Gostaria de ter uma fatia desse mercado Pensa nisso com carinho Tá bom? Obrigado pela atenção Tchau